Veja sabe Aleluia 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 O Senhor poderoso Deus Aleluia 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 O Senhor poderoso Deus Aleluia 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 Santo Santo É o Senhor poderoso Deus Aleluia 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 Amém. A glória, a glória, a glória, a Ele é a honra, a Ele é a glória. Ele é santo, a maravilhosa reunião do irmão pra adorar, pra engrandecer, pra glorificar. Ele é santo A sua glória é parceira Que ele é santo Nós dissemos que ele é santo Reconhecemos a sua grandeza Reconhecemos que sem ele Não, não, não podemos nada O agir é dele, o trabalhar é dele O operar é dele Somos apenas canal Somos apenas cerro Ei, olheira, 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 ele trabalha Ei, o opero do jeito que ele quer Ei, eu não podia Nela Na minha vontade eu cheguei aqui Era só ele cantar a túnica A saudação, a oportunidade Como saudação, a palavra Da foi dito de José Ei, filho Acredita na sua história Porque se você não acreditar Quem é que vai? Acredita, Laércio Que Deus te levantou Acredita, igreja Que você tem E tem um chamado, sim Acredita, filho Que você foi E levantado por ele Foi, foi E capacitado por ele Ei, Laércio Veste É veste diferente É só tua Não tem como imitar Não tem como confiar É só teu Foi dado por Deus Foi vestido por Deus Túnica linda Perfeita De várias cores É tua, filho E a igreja Sinta-se vestido também Levanta a cabeça Põe um sorrido no rosto E vem agora a casa do Senhor Dá o melhor Quando ele chegou lá No aniversário Eu não esqueço Ele não queria oportunidade Mas ele foi lá E deixou Deus no sábado Todo lugar que tu vai Mesmo não querendo Abra a vida Nessa volta, filho Deus é contigo Fica em paz Você não vai dar resposta a ninguém Já diz o compositor Olha você bem Eu não me responsabilizo Pelo desabafo Que você vai dizer Mas não fica tu em paz Pois ele está mostrando Que está na tua vida Quando fechar as portas Ele abrir uma saída Tranquiliza esse coração Fica em paz Você não vai dar resposta Não vai dar resposta a ninguém Já diz o compositor Olha você bem Eu não me responsabilizo Pelo desabafo Que você vai dizer Mas fica com a mãe Pois ele está cuidando Cuidando de tudo na tua vida Quando fechar as portas É Deus É Deus que abre uma saída Tranquiliza esse coração Fica em paz Você não vai dar resposta a ninguém Já diz o compositor Olha você bem Eu não me responsabilizo Pelo desabafo Que você vai dizer Mas viva tua imagem Pois Deus está provando Que está na tua vida Quem é Deus? É Deus que mostra a saída É Deus que está tranquilo Ele querida de tudo na tua Shaza Ele quer dizer Vivia em paz Pelo desabafo Permaneça em paz Permaneça Viva em paz Viva em paz Viva em paz Viva em paz Ele quer dizer Fica em paz Deus conhece, conhece, conhece Deus cuida, te guarda e conhece Ele te ama e não te deixa jamais Viva em paz, agradeça somente Viva em paz, conte com a gente Permaneça em paz É Deus que manda dizer isso Filho de alívio, filho de alívio Ele está contigo, ele entra na guerra Ele entra na montanha Ele entra Não quer fazer você sorrir, filho Não quer fazer você sorrir Peço parabéns Viva em paz, levanta sua passinha para me agradecer Deus está com a gente Eu cuido, eu cuido, eu cuido de tudo Eu cuido Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido, eu cuido, eu cuido Eu cuido, eu amo Eu cuido, eu cuido, eu cuido de tudo Pero ele está contigo, eu cuido de tudo Eu cuido de tudo Eu cuido de tudo Eu cuido de tudo Pois só eu sei, eu sei, se o teu amor vai te dar Deixa eu beber, e eu faço o meu Pois a tua vida, eu cuido, eu cuido, eu cuido Eu tô brilho de ti O meu o o o o o o, o 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 Eu vou morrer pra ti Deixa eu beber, eu vou morrer ث a dor em mim O que eu vejo É bem maior É bem maior e melhor Pois o Deus seria o bem Tua glória Recebe, filho! Recebe a graça que eu sou Recebe! 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 A vida Quem me curte? Você! Você! Deus cuida de tudo! Deus cuida de tudo! Deus cuida de tudo! Deus cuida de tudo! Sorria, irmão! Te alegra! Te alegra, irmão! Obrigado, Jesus, pela casa Por essa porta aberta Obrigado pela família de fé Pela vida do Laércio Obrigado por quem ele deixa Foi usado Obrigado, Senhor! Com a agradeçação Com a oportunidade Igreja Glorifique e aproveite Amém!